Jornal Minas está de volta ao vivo. Olha só, no fim de semana um apartamento pegou fogo aqui na região oeste da capital. As chamas assustaram rapidamente, elas atingiram aí outros andares e toda essa situação começou após um curto circuito e um secador de cabelo. Agora você sabe o que fazer nesses casos? Pois é, a gente já está aqui com o Paolo Xavier para contar para a gente, está ao vivo com o tenente do Corpo de Bombeiros e vai trazer dicas valiosas para a gente, não é isso? Boa tarde, Paolo. Boa tarde, Lorena. Boa tarde a todos que acompanham o JM1. Pois é, imagina o desespero dos moradores deste condomínio. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas poderia ser sim uma tragédia. Havia um cadeirante ali nesse prédio que precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Mas é possível sempre evitar o início do incêndio e caso tenha algum incêndio, também é possível manter a calma e seguir algumas dicas para o autossalvamento. É por isso que eu estou aqui com o tenente Henrique Barcelos, que gentilmente está aqui conosco para dar essas dicas. Boa tarde, tenente. Vocês sempre lidam com isso, né? Incêndio começando na rede elétrica. Qual que é o principal erro que as pessoas cometem nesse tipo de caso? Boa tarde. Bom, o principal erro na instalação elétrica é fazer aquilo de maneira clandestina, ou seja, com alguma gambiarra popularmente conhecida, sem habilitação para mexer naquilo. Gerar um risco ali de sobretensão, um risco de aquecimento e até choque elétrico, que pode dar início a um incêndio, principalmente dentro de casa. Bom, evitar então as ligações clandestinas, o Benjamin, procurar um profissional, né, tenente, para fazer essas instalações, né? E também, quando começa o incêndio? Infelizmente já começou ali o incêndio, tem que manter a calma, né? Como proceder nesse caso? Bom, você falou bem, manter a calma, primeiramente nos acionar pelo número 193, para que a gente consiga deslocar rapidamente equipes ao local. E ter um comportamento seguro, que seria sair daquele ambiente o mais rápido possível, né, de maneira segura para uma rota que não vai te causar riscos. Geralmente, um incêndio dentro de casa, as pessoas têm a intuição de buscar o banheiro, uma área gelada com acesso à água, mas não é uma boa opção, porque geralmente é um cômodo pequeno, com pouca ventilação, e a fumaça tomando aquele cômodo, rapidamente a pessoa pode ser intoxicada. A gente orienta, então, que a pessoa saia do cômodo incendiado, feche as portas para compartimentar, gerar uma maior distância e acesso desse fogo, e também vá para cômodos mais arejados, a cozinha, que também tem acesso à água, e geralmente também com janelas mais amplas. Isso. O banheiro já teve ocorrência, você está falando uma coisa séria, é uma coisa que é real, acontece, já teve que resgatar a gente dentro do banheiro, né? Sim, a gente infelizmente teve caso já de vítimas que procuraram o banheiro nessas situações de incêndio, e também de guarnições que precisaram acessar e retirar toda uma família de um banheiro que estava ali enclausurado, confinada, com risco de intoxicação. Tá certo, a gente. Olha, deixa eu aproveitar, então, para a gente falar de um assunto, de um outro assunto muito importante, aproveitar a presença do Tenente Barcelos aqui, que é sobre os incêndios florestais. Nós estamos ainda num período de estiagem, hoje está fazendo muito calor, está um período muito seco, e o Corpo de Bombeiros ainda está atuando em seis unidades de conservação aqui em Minas Gerais, junto com os brigadistas, e até o Tenente trouxe aqui o material para demonstrar a dificuldade, né, Tenente, que os brigadistas, que os militares estão enfrentando em áreas de difícil acesso. Conta para mim, primeiro, quantos quilos pesa essa bomba costal? Bom, eu trouxe aqui uma bomba costal que tem capacidade de 20 litros, né, a gente está falando de 20 quilos de água, então, fora o equipamento todo, isso já gera uma sobrecarga enorme no militar, né, ele geralmente utiliza um fardamento dessa forma, que traz aí faixas reflexivas para ser facilmente localizado na situação de vegetação. A bomba costal vai trazer a facilidade de conseguir aspergir água para fazer a guarnição chegar próximo desse incêndio e não sofrer a distância já com a sua radiação. A gente tem também, entre esses equipamentos, o próprio abafador que eu posso buscar aqui. Isso, é uma atuação combinada, né, a bomba costal com o abafador, né? Exatamente, o abafador a gente utiliza também nessa guarnição com um dos militares, que vai fazer esse movimento ali de abafar o incêndio, expulsar a quantidade de oxigênio para conseguir vencer aquela linha do fogo. Geralmente, os militares carregam esses equipamentos e utilizam essas técnicas por quilômetros para vencer essas linhas de fogo nos incêndios em vegetação. E atualmente, aonde que os militares estão atuando nesse momento? Preocupação com o Caraça, preocupação com o AIMI, né? Isso, a gente tem nesse momento seis operações em andamento. As que chamam mais atenção são essas, né, ainda em monitoramento e combate na Serra da Piedade. Lá na operação do Santuário do Caraça, já passando de 20 dias, mais uma situação sob controle, com equipes em monitoramento, não temos mais chamas ativas. E na região do AIMI também, com equipes concentradas lá, principalmente no combate aéreo. Tá certo, gente. Muito obrigado. E vocês puderam ter ideia aí da dificuldade, né? Então, vamos evitar, gente. Vamos evitar os incêndios florestais. Lorena.